Lá 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 Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me perder Seu sorriso é o que eu quero esperar Me quero esperar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me empregar Seu sorriso é interestelar Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me perder Seu sorriso é interestelar Seu sorriso é interestelar Seu sorriso é interestelar Lá 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 Obrigado.